Olá pessoal black rabbit com vocês trazendo hoje força motosport 5 e quero mostrar um design que eu fiz aqui inspirada na bmw do nelson piquet eu já vi o nelson e o nelson pai também andando com a bmw aqui em brasília na verdade essa é a m1 ea deles era uma m6 mas a pintura era praticamente igual aí a única diferença que eu botei a logo marca da bmw maior na lateral o carro ficou muito show está muito bonito estamos aqui no forza vista dá pra ver tudo aqui vamos entrar vamos ver o painel do carro vamos ver aqui por dentro realmente bmw é outra coisa né dá pra ligar vamos fechar a porta as séries especiais m1 m6 m3 são sensacionais preparadas pela motosport então vou dar um corte aqui e vamos fazer uma corridinha só para dar um passeio com essa bmw preparada aqui estamos de volta pessoal vamos fazer uma corridinha em road america com a bmw já está na largada partiu vamos lá tem um hyundai gênese aqui na frente mas da rx8 eu acho também vamos tirar para passar o circuito é road america com a fórmula indy corre muito aqui a nascar também corre aqui tem um ronda s2000 aqui também bonitinho Mercedes classe aqui na frente opa desculpa aí o BMW está acertadinho está acertadinho acerto bom responde bem o motor muito bonito tenta pegar o vácuo do carro da frente o pessoal aqui o primeiro pelotão abriu ó tem outra bmw passei um pouco do ponto de frenagem vamos passar aqui a companheira bmw também em mim aqui na frente eu acho que é opa 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 deu uma escapada mas dá para recuperar vamos voltar vamos voltar fiquei reparando qual era o carro da frente era um Golf né e perdi o ponto de frenagem presta atenção na pista obrigado Ford boa curva já cheguei ó tem um Audi o carrozinho um S3 aqui ai ai o pessoal está freando antes da hora aqui essa coisa está em baixo vamos passar o Eric Souza aqui amigo meu não é ele que está correndo é o Drive Attack que está representando ele baseado nas características dele vou pegar um traçado melhor aqui e sair mais forte que ele ó saí por fora e passei se não me engano essa BMW está na classe B na viscadinha na grande vou pegar a freada aqui opa 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 abusar do Sousa vai pular para primeiro terceiro para primeiro reduzir demais para não bater no nosso amigo aqui que freou demais na curva não sei por que que é mas de novo vou ter que botar na zebra vamos lá vamos pegar o Sousa e aí ele fez muito por dentro vou dar uma patinada vou sair mais forte de novo retão ai 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 desculpa aí trade paint trocamos um pouco de pintura aqui agora aqui o retão da linha de chegada vamos ver quem tem mais força vamos mudar a câmera por dentro um pouquinho é parece que ele está com mais final que eu freada forte aqui vamos contornar melhor curva perfeita opa opa eu acho que ele pisa meio quadrada vamos ver se tem alguém na cola não sou eu e o Sousa vai ficar entre nós dois vou tentar chegar nele ele tem mais final na reta ele tem vantagem nessas retas ali no miolo vou ter que chegar nele estou louco para o Forza Motorsport 6 sair eles já estão anunciando inclusive o carro propaganda inicial é com um novo Ford GT um protótipo ainda nem foi lançado para valer eles já estão fazendo parceria no centro de novo essa curva eu dei uma errada na primeira volta também vou trazer ele escapando volta a volta acabou que eu não consegui tirar vantagem do miolo eu tenho que sair mais forte que ele aqui boa curva eu vim de 90 graus para a esquerda uma reduzida aqui vamos tentar chegar volta aqui volta aqui volta aqui tá difícil o carro dele tá rápido viu o carro dele tá muito rápido reduzir a marcha demais não precisava tem que tentar pegar o vácuo dele fazendo draft ele veio defendendo por dentro abri abri passamos por fora boa ultrapassagem agora eu que vou ter que defender a próxima curva porque num retão ele tem vantagem esse jogo é sensacional simulação perfeita além de muito bonita tomada da curva eu fui lá fora volta 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 escapou a traseira tracionou ele tá ele tá vindo tá colado não posso errar essa última curva reduzi demais reduzi demais reduzi demais reduzi demais vamos ver se ele tá vindo não eu acho que não vai dar pra ele eu acho que não vai dar é vitória vitória minha já era e é ganhamos galera essa bmw tá muito show minha pintura modéstia a parte eu gostei muito lembrando pintura inspirada na bmw do nelson pique aqui em brasília galera destruiu o carro né dei muitas batidas aqui o povo tava freando muito antes na hora na curva mas olha lá olha só a frente ficou destruída ganhamos uma graninha e é isso aí pessoal quem quiser correr eu já compartilhei esse design é só procurar lá por black rabbit que você vai achar e pode pegar até mais pessoal quem gostou compartilhe dê seu like se inscreve aí obrigado valeu